O João faz o passe, na frente, Julimar ganhou! Julimar tocou bonito para o João, o João devolve no Julimar, ele na força, na vontade, na velocidade ganha. E o próprio João na entrada da área. O lançamento do lado esquerdo, subiu a marcação do Igor Gomes. Sai jogando lá para o furacão, Julimar toca para o João Cruz. Diório segurou, marcação colada nele, voltou a bola para o João Cruz, levantamento, passou pelo... Volta no Bruno Zapelli, inversão da jogada, João Cruz, para cima do Bernabéi, bateu para o gol! Tem também o Canóbio, volta a bola. Tinha o Canóbio, tinha o Julimar. Temos a Pelli ali na entrada da área. João levou para o pé direito, levantamento, vai disputar o Canóbio. A bola passa sim pelo pé do Fernandinho mesmo. João Cruz. Bruno Zapelli. João Cruz, vai bater, fez o passe, intercepta a marcação. Tiago Heleno lança, bom lançamento, excelente lançamento. João Cruz botou na frente, Roche. A área, cruzamento para lá, Canóbio. João Cruz, bateu para o gol, a bola desvia. Parecia que o Canóbio estava atrapalhando. Não é ele mesmo, é o João Cruz que vai para a cobrança. Pé direito na bola, levantamento, o segundo na trave. Ele dominou, botou na frente, caiu, perdeu a falta. Tem falta não. João Cruz. Você vai ter o Wesley pela direita, o Wanderson pela esquerda, o Gabriel um pouco por dentro e o Valência um pouco mais adiantado. Perfeito para o Julimar. João Cruz. Poderia ter tocado aqui no Rômulo, né? Era a melhor opção. Era a melhor opção. O Rômulo tinha um corredor para dar prosseguimento. Esquivel faz o passe. João Cruz. Junimar. Atlético, rolou na direita. João Cruz bateu para o gol e a bola vai à esquerda. Coelho vem aí com a número 28. E ficou 50 dias, Antero, tentando se recuperar de uma hepatite virada. Eu sou a carreira, tudo ganhou, Atlético, dentro da machada cantarei de coração, mas sempre vou dizer que tu és minha paixão.